Vá, vás! Tira o coração E tira uma paixão Sair Em posse orar Com anos de meio Onde o que é teu E quase é tão difícil te esquecer Mas Não quero sofrer E esta noite ao ventar E o que é que sai do lado A grande de você Que eu quero esquecer Amanhã Vão te acusar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai faltar Sei que vou sobreviver Amanhã Vão te acusar Com vontade de viver A saudade vai chegar Vai bater mas vai voltar Sem dorso de querer Vá lá Vá lá Vá lá Música Muito surpresa para mim Ao ver que mudou E o modo de ser ao sentir Que o todo se catagou Mas Pois é Que a minha canção Se leva a passar Se leva a mentir ao coração Fingido na paixão Eu sei Que posso chorar Que o momento estou bem Com tudo o que é ser Vai ser tão difícil te esquecer Mas Não posso me ouvir Que esta noite ao reitar Quando luta a pensar É tão importante de você Eu fiquei aqui esquecer Vá lá Amanhã vou acordar Vem ver Vou acordar de viver A saudade A saudade vai chegar Vai bater Mas vai voltar Se eu vou sobreviver Amanhã vou acordar Vou cantar de viver A saudade A saudade vai chegar Vai bater Mas vai voltar Se eu vou sobreviver Break it A saudade vai chegar E aí A saudade vai chegar Amém. A saudade vai chegar, vai bater, vai voltar, sei que vou sobreviver, amanhã vou acordar, vou voltar a viver, a saudade vai chegar, vai bater, vai voltar, sei que vou sobreviver. Amém.